A CIDADE NO BRASIL E nós não vemos saída Mas no momento que Pedro escutou a voz do Mestre Tudo começou a mudar Quando Deus chega, o cenário muda A história muda E o que eu venho a te falar hoje, meu irmão Não desista, não desanime Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Depois de ter passado a noite inteira em alto mar E ter lançado as redes E nada a pegar Veio a frustração Uma grande frustração Parece que estou vendo Pedro Mas de repente Jesus vem E com as mãos E com as mãos E uma palavra Ele dá A direção Volte ao mar Tudo responde, mestre, eu já trabalhei A noite inteira A noite inteira Tente outra vez Mais uma vez Mais uma vez Tudo vai mudar Não importa a noite que passou Escute a voz do teu Senhor Lance a rede ao mar Tente outra vez Tente outra vez Mais uma vez Mais uma vez E você será A pesca maravilhosa A pesca maravilhosa Em sua vida Acontecerá Tente outra vez Tente outra vez Lance a rede ao mar Tente outra vez Mas de repente Jesus vem E com as mãos E uma palavra Ele dá A direção Volte ao mar Pedro responde, mestre, eu já trabalhei A noite inteira A noite inteira Mas nem um peixe Peguei Mas subi a tua palavra As redes As redes Então lançarei Tente outra vez Mais uma vez Lance a rede ao mar Tente outra vez Mais uma vez Tudo vai mudar Não importa a noite Não importa a noite Que passou Que escute a voz Do teu Senhor Lance a rede ao mar Tente outra vez Tente outra vez Mais uma vez E você verá A pesca maravilhosa Em sua vida Acontecerá Tente outra vez Tente outra vez Anse a rede ao mar Tente outra vez Tente outra vez Ante a rede ao mar Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Lance a rede ao mar Lance a rede ao mar Lance a rede ao mar